E aí, gurizada! Parece que a Stop Club ganhou da Uber, vai voltar as ferramentas de cálculo de ganhos, mas muito cuidado com as ferramentas automatizadas. Fica nesse vídeo para te entender o que está acontecendo e o que pode acontecer, então não perde esse vídeo. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Cleiton, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre. Se você não se esquece desse canal, aproveita e se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades. Esse canal vai focar em uma setinha estratégia em ajudar você a faturar mais nos aplicativos. É isso aí, gurizada! Parece que hoje a Stop Club conseguiu derrubar aquela liminar da Uber e vai voltar com as ferramentas de cálculo de ganhos, ferramentas automatizadas que recusam as corridas automáticas. Não aquelas ferramentas que recusam para não afetar a taxa. Então, o que eu tenho a dizer disso aí? Isso aí é muito bom para nós. Aqui tem eu, que no meu canal tem algumas macros que eu botei disponível para a gurizada. Tem o aplicativo DSW também, que só faz o cálculo de ganhos. A Stop Club também tem uma ferramenta automatizada que tu programa lá. E eu não sou patrocinado por eles, mas estou falando do aplicativo que tu recusas as corridas automaticamente, mas recusam no X. Ultimamente, a Uber está mandando e-mail todo dia para vários motoristas dizendo que não é para usar nenhuma ferramenta automatizada no aplicativo que eles estão detectando, principalmente as ferramentas que fazem o dedo de Deus automatizado ou ferramentas que recusam a corrida automaticamente. Então, o que eu recomendo, gurizada? Para não dar problemas para ninguém, principalmente você que está olhando e que só depende do aplicativo Uber, pode usar as ferramentas que fazem os cálculos de ganhos. E quanto é que tu vai ganhar por hora, por caem, por minuto. Isso aí 100% de boa. Tem vários aplicativos. Tem o aplicativo MacroDroid. Tem a Stop Club que usa o MacroDroid também. Tem a DSW também que fornece as informações tanto na Uber quanto na 99 que não pesa o teu telefone. Não é que nem o MacroDroid que pesa bastante o telefone. A DSW, na minha opinião, é melhor. Pode usar essas ferramentas de boa, mas não use as ferramentas automatizadas para não dar nenhum problema na tua conta. Porque a Uber está avisando, está avisando vários motores. Todo dia ela manda vários e-mails, que nem eu falei. Todo dia eu recebo lá no meu Instagram um monte de pessoal falando Ah, a Uber está me ameaçando. Para quem não me segue lá no meu Instagram é arroba UberNest. Ela está avisando. E ela pode fazer uma represália para querer punir, para querer mostrar, principalmente agora que ela perdeu para a Stop Club. Vocês sabem que toda vez que a Uber perde alguma coisa, que tem alguma manifestação. Teve uma manifestação que teve há uns anos atrás ali, a Uber foi lá e cortou o multiplicador. Teve outras manifestações, ela foi lá e baixou o preço das corridas. Ela sempre pune os motoristas. Vocês podem botar no comentário aí. Toda vez que tem alguma coisa que afeta a Uber, que afeta alguma coisa nos ganhos dela, ou que ela toma no toba, ela sempre quer punir o motorista com alguma coisa, abaixando as tarifas, cortando a dinâmica, porque não tem onde correr. Tem motorista que só de repente isso aqui vai ter que fazer corrida sem dinâmica, com dinâmica. Ela sempre pune alguma coisa. E ela está avisando todo dia vários motoristas que se ela detectar alguma ferramenta automatizada no teu aplicativo, no teu celular, ela vai banir sem dó. Teve algum... faz uns dois... vai fazer dois anos agora, acho que em setembro, outubro, que ela baniu, acho que mais de 10 mil motoristas aqui em Porto Alegre, porque o pessoal aceitava a corrida e cancelar para fazer um macete no multiplicador. E eu sempre falava, ó, faz a corrida para não precisar cancelar. Evite cancelar muitas corridas que vai dar merda. E ela bloqueou mais... deu mais de 10 mil motoristas. Numa paulada só. Ah, mas vamos botar na justiça, não sei o que. Pode botar, talvez tu vai recuperar conta, mas isso vai levar tempos. Vai gerar dinheiro, vai ter que gastar. Então, para evitar qualquer consequência, qualquer dano para o motorista, principalmente tu que se repende isso aqui para levar o sustento para tua família, usa as ferramentas manuais e você recusa a corrida. Porque depois que ela... se ela pegar e banir uma penca de motorista aí para querer dar um... fazer uma punição e tu cair nessa penca aí, é tua família que vai... que vai sentir esse tufo. Então, não use ferramenta automatizada, só use ferramentas de cálculos de ganhos, Grisato. Essa vitória foi boa para nós, mas fique com o pé atrás da Uber, porque ela não deixa barato, ela pode punir alguns motoristas por causa disso aí. Principalmente os motoristas que estão usando ferramentas automatizadas. E eu recomendo, não usa dedo de Deus manual ou automatizado. Nesse momento, não use nenhum tipo de ferramenta que a Uber está assim, ó. Está assim para fazer um bloqueio de vários motoristas para querer punir. Então, melhor não usar, só recusa a corrida no X normal, evite cancelar muitas corridas para não ter problemas, porque se tu for bloqueado, irmão, aí a merda pega preço. Está ruim com a Uber, mas sem a Uber é pior ainda. Tu vai dizer, ah, mas está puxando o saco, está botando pavor. Não, não estou botando pavor, cara. Estou falando papo sério, hein. Se eu dependesse só do aplicativo também, eu ia parar de fazer qualquer ferramenta de automatizado e usar só a ferramenta de cálculo de cães normal, tanto desktop club, tanto macro droids, tanto DSW, só para calcular as corridas e recusar as corridas normal para evitar problemas, para não... Depois, quem vai sofrer vai ser tu, motrista, tua família. Não vai vir nenhum influenciador para te ajudar aqui. O influenciador está aqui só para passar notícia e para querer ganhar din-din, ganhar patrocínio, ganhar monetização do YouTube. E se todo mundo está aqui na internet, ninguém está aqui de graça, todo mundo quer ganhar um pouquinho de dinheiro em alguma coisa. Então, eu estou falando para vocês, papo quente, evite usar ferramentas que fazem recuso automático para não ter problemas mais para frente aí. Tá, gurizada? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, o que você está achando de si. Foi um bom para nós, foi uma vitória para a Uber, foi um tapa na cara da Uber, mas vamos cuidar que pode vir alguma represália, alguma consequência, alguma punição para alguns motoristas aí, para mostrar que é ela que manda no campinho. Vocês sabem como é que é a Uber, bloqueou, tu pode botar no pau, pode voltar, mas isso pode demorar tempo, pode gerar dinheiro e o motorista sempre está com cura destaca. A maioria, o cara está sempre correndo atrás da máquina, então vamos evitar não tomar nenhum prejuízo, alguma coisa que vai gerar consequência para o time motorista. Deixa um like, deixa um comentário e tamo junto, até o próximo vídeo, gurizada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho